O alho fazia parte do cardápio da tripulação das caravelas portuguesas, em razão da capacidade de melhorar o armazenamento e a conservação de outros alimentos. Doutor, que substâncias são essas que conseguem aí conservar, armazenar mais os alimentos? A grande função, a grande referência que a gente fala é a alicina, que é um composto sulforado e que ela é ativada efetivamente quando a gente dá uma amassadinha no alho. Ela é mais ativa quando você manipula o alho. Quando você permite essa manipulação, eu lembro muito da minha mãe falando filho, alho não se corta, se amassa. Eu tenho um martelinho até hoje de Dona Geni na minha cozinha, que é para macetar o alho. Mas o alho tem essa questão de realmente conseguir ter um efeito antimicrobiano que ajudava a preservar exatamente muitos alimentos. E foi dessa forma, né Valderson, que o alho chegou ao Brasil com os europeus. Pois é, Joyce, é uma coisa muito curiosa, porque isso daí não é apenas o alimento. Os marinheiros colocavam também o alho nos seus navios, suas caravelas e tal. Olha, isso já vem desde o tempo dos egípcios. Eles colocavam para proteger das tempestades, proteger dos maus espíritos. Enfim, servia para comer uma comida boa, um tempero bom e também cuidava das coisas do lado de lá. Agora, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto